Não fez nenhum momento. Não fez nenhum momento. É o Fall. É o Fall pra caralho. É o Fall, mano. Você morreu, Fall. É burro, Fall. Eu tô rindo. Peguei ele, peguei ele. O que foi? Que? Não, não sou eu não. Tá logo? Mata, mata, mata logo. Não sou eu!